Nós temos agora, Flávio, Nilson, Bruno, o lance, né, que o Palmeiras reclamou, que o Flávio citou. Nós temos esse lance, né, vamos colocar na tela aí, se puder tirar até o GC pra gente ver um pouco melhor ali o lance, tá aí. O Palmeiras publica no seu Twitter oficial. É, vamos lá, olha lá só. Palmeiras reclama de um toque de mão na área. O jogador de São Paulo cabeceia a bola, ela bate na mão do jogador, tá com a mão esticada porque ele tá subindo, né, como é que vai subir que nem múmia? Isso é uma piada, né, isso aí, se eles estão falando sério, se não é só a desculpa, tem sempre uma desculpa, tem sempre uma terceirização da incompetência do time, que o Palmeiras foi incompetente, foi medroso hoje. Se não for proposital pra terceirizar, pra desviar foco, eles não entendem nada de regra de futebol, eles é que tem que fazer reciclagem. Isso é uma piada, né, querendo, ainda bem que o hábito não marcou, que é uma piada, né, senão você ia começar a achar que realmente aquilo que o João Martins tá falando, João Martins mesmo, não sei o nome desse mané aí, que esse cara tá falando, que isso aí seria, você ia começar a falar, opa, só que acho que ele tá falando ao contrário, né, mas felizmente o hábito não marcou. Um absurdo ter a coragem de colocar um negócio. O Palmeiras é muito importante, ele é muito grande, né, tem que ter pessoas que publicam as coisas que têm o mínimo de conhecimento sobre a regra do jogo. Tá aí o lance que a gente colocou na tela, e o Palmeiras, né, pode até colocar de novo pra gente ver, e aí o Palmeiras publica no seu Twitter oficial, né, o Palmeiras publica na sua conta oficial o lance, e perguntando, e o VAR? E uma carinha ali, né, aquela carinha sem entender o que teria acontecido no emoji, né? E o futebol? É, tá na tela novamente. Cadê o futebol do elenco tão precioso como o do Palmeiras, que não tá jogando nada esse ano? O elenco é muito bom, o elenco não paga em dia, é bom pra caramba, São Paulo nem pagar em dia paga, e engoliu o Palmeiras hoje. E aí, Bruno Prado, estamos mostrando o lance no YouTube, o Palmeiras reclamando de um possível pênalti, que seria um toque de mão na área. Você vê motivo para reclamação, ou é o Palmeiras, como o Flávio citou e eu concordo muito, né, entrando nessa onda de, ah, de coitadismo, ah, estão jogando contra a gente, ah, somos contra todos, contra tudo, o futebol brasileiro tá contra o Palmeiras, enfim, é realmente lamentável essa postura que o Palmeiras assume neste momento, até por conta da declaração da Leila. Já já nós vamos falar mais sobre isso também, porque a Leila fez um pronunciamento mais cedo, concordando muito com o que disse o João Martins, falando que o futebol brasileiro não tá acostumado a ouvir verdades, então é uma postura institucional que o Palmeiras passou a assumir depois do que disse o interino João Martins, né, Bruno Prado? Você achou pênalti o que você tem visto dessa história toda? Não, não foi nada, não aconteceu absolutamente nada, não tem nenhum motivo para reclamação no jogo de hoje. Isso aí começou de maneira mais forte no jogo de domingo, em que o Palmeiras teve um motivo para reclamar, sim, que foi o lance logo no início do jogo, em que o zagueiro do Atlético Paranaense, o Zé Ivaldo, deveria ter sido expulso, isso é verdade. Houve um erro ali de arbitragem, um erro até feio do árbitro, e que o Palmeiras naquele momento foi prejudicado, isso é uma coisa. Mas a partir daí, começar a se insinuar que há um esquema, que há um sistema contra o Palmeiras, aí já... Tira o foco do jogo. É, aí já muda completamente. Uma coisa é se o Palmeiras fizesse uma reclamação forte até, ok, sobre o lance específico, que realmente houve um erro ali contra o Palmeiras. Outra coisa é, tem um sistema, estão contra o Palmeiras, aí você tem que explicar qual é o sistema, quem é que está contra, estão manipulando contra o Palmeiras de propósito, quem, a mando de quem, por quê? Apresentar alguma prova disso, alguma... Dizer, ó, quem, se alguém contou que tem um sistema contra, quem é que contou, quem é que informou isso? Tem que colocar uma coisa mais concreta, não jogar no ar, há um sistema contra o Palmeiras. Então, uma coisa era reclamar do lance específico, que ok, aí tudo bem. O Palmeiras realmente, naquele lance, foi prejudicado, era para ter sido expulso o zagueiro do Atlético Paranaense. Mas, aí, se não há que ter um sistema, tem um monte de coisa, aí não dá. Até no que a Leila falou, e o Wanderlei Nogueira, no intervalo aqui, falou muito bem, eu concordo, ela disse que ela conversou com o presidente da CBF, falou que não tem problema com a CBF, que o problema é com a arbitragem. A arbitragem é da CBF. Então, o auxiliar técnico do Palmeiras falou de um sistema. Então, é um sistema dentro da comissão de arbitragem. E a CBF, que faz parte, que comanda a comissão de arbitragem, é ligada à CBF. Então, a CBF não tem nada com isso. O sistema funciona só na comissão de arbitragem. Então, de propósito, estão prejudicando o Palmeiras. Uma coisa é dizer que a arbitragem é ruim, e eu concordo. Outra coisa é dizer que há um sistema operando contra o Palmeiras. Aí, já é uma coisa mais séria, que você tem que dizer qual é o sistema, quem está fazendo isso, quais são as pessoas, por qual motivo. E não jogar no ar uma coisa assim, na reclamação de um erro, que realmente aconteceu. Mas, daí, até insinuar todo um esquema, aí já é uma coisa muito mais profunda e que não tem base nenhuma. E tira a credibilidade do futebol no momento que esse rapaz aparece como técnico do Palmeiras hoje. Ele tinha que estar suspenso sumariamente, preventivamente, até que ele prove as coisas. Ele não pode medir a nossa regra, a nossa régua, pela régua dele. Eu sei que ele viveu num país onde o campeonato foi viciado durante 30 anos, com o apito dourado, lá em Portugal. Mas isso é a regra dele, não é a nossa. Aqui, quando apareceu esse esquema de jogadores vendendo, fazendo esquema de resultado, um presidente de clube daqui do Brasil começou as denúncias e vários jogadores foram afastados e tal. Não dá para dizer que tudo é perfeito, não. Lá durou 30 anos o esquema do apito dourado lá do Porto. O presidente do Porto foi preso. Isso eu estou em cima do que foi anunciado pela imprensa portuguesa. Foi a polícia portuguesa que estourou o esquema que durou 30 anos. Essa é a régua dele. Não pode medir a nossa vida pela regra dele. Ele está acostumado com isso lá, é problema dele. Aqui, nós já tivemos o escândalo da loteria esportiva que foi estourado. Tivemos o negócio do Eduzio Pereira de Cavalho que estouraram. Agora, recentemente, o negócio dos jogadores. Nada durou 30 anos aqui. A não ser que tem alguma coisa que a gente não sabe, aí ele vai ter que dizer o que é. Então, lá, sim, durou 30 anos. Aqui, a gente não sabe disso. Todos os casos que tiveram foram apurados. Agora, sabe, são incompetentes? Isso são. Hoje, Portugal também, são péssimos. São árbitros horrorosos. Então, sabe, se ele tivesse trabalhado na Premier League, aí eu até diria, poxa vida, né? Então, estamos no campeonato português, pô. E agora, o gol do América, hein? Acaba de sair o gol do América Mineiro. Em América, 1, Corinthians, 0. Então, o América vencendo o Corinthians, o Atlético Paranaense vencendo o Flamengo. Os jogos das 9h30. É o Ademir. Então, tá aí. Na frente, os, digamos... O Atlético Paranaense não dá pra dizer que é zebra, né? Porque vem fazendo também boas temporadas. Agora, o América contra o Corinthians também talvez não dê pra dizer que é zebra. Enfim, já já é assunto por canelada. Nilson César, pra gente falar da arbitragem, o Palmeiras tem jogado muito em cima disso. Teve a Leila falando, o João Martins no domingo. Agora, tem esse tweet do perfil oficial do Palmeiras reclamando de um possível pênalti. É o Palmeiras apostando todas as fichas nessa, digamos, falácia ou nessa narrativa de arbitragem. Jogando pra torcida e, por certo... E por outro momento também, né? Por outro lado, também pressiona a arbitragem pro jogo de volta já. Essa é a grande verdade. E aí, Nilson César? Como é que você tem visto toda essa história? Eu fico triste. Eu fico triste porque o tamanho do Palmeiras é muito maior. O Palmeiras é muito maior que Leila, que essa... Com os dirigentes, qualquer dirigente que esteve por lá. A instituição Palmeiras, eu disse no começo do jogo, o Flávio lembra bem disso, vocês não, porque vocês são ainda garotos, né? Mas quando o Santos tinha Dorval, o Mengal, o Coutinho, o Pelé e o Pepe, o único time que brigava com o Santos era o Palmeiras. O Palmeiras é gigante demais. É que esses caras, sabe? Inclusive dirigentes atuais do Palmeiras, a Leila, por exemplo, ela não era um cara... Ela não sabe a história do Palmeiras, né? Então, esses dirigentes atuais do Palmeiras talvez não sabem o que representa o Palmeiras. Então, o Palmeiras não precisa desse tipo de bobagem, de reclamação, de reclamação infundada, hein? Exceto aquele lance do Zé Ivaldo mesmo, né? Aquilo sim, tem razão, merecia expulsão. Mas quantos outros lances o Palmeiras foi beneficiado? Em quantas outras jogadas o Palmeiras acabou sendo beneficiado? Não tem a dúvida que foi. Então, isso é tudo bobagem, porque você tira o mais importante, que é o foco da bola, é o foco do futebol. O Palmeiras voltar a jogar bem, porque tem elenco pra isso, tem uma estrutura maravilhosa, tem um elenco capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, ganhar uma Copa do Brasil. Claro que tem elenco pra isso, mas aí vem aquela conversa que isso não chega nos jogadores, que os jogadores não são afetados. Reclamação sim, essa história de que não chega, sabe? Chega sim, é bobagem. Tá vendo uma presidenta de clube, antes de começar um jogo, já fazer reclamação. Você tira o foco, desnecessário. Eu espero e torço pra que o Palmeiras volte a ter foco no campo, volte a jogar futebol, futebol que nos encantava, dá gosto de ver o Palmeiras jogar. Tem um belo time, tem belos jogadores, é só voltar a trabalhar inteiramente pro jogo. Tem um jogo duríssimo com o Flamengo, pode fazer uma partida brilhante com o Flamengo, pode ganhar do Flamengo. Tem um jogo contra o São Paulo, que tem condições de reverter, embora eu acho que vai ser muito difícil, mas tem condições de reverter esse resultado contra o São Paulo lá na arena também. Enfim, é isso que eu quero ver do Palmeiras. O resto, o resto pra mim é resto. É tudo bobagem. Se você pôr na balança o que o Palmeiras foi beneficiado até hoje e prejudicado, muito mais benefício. Na dúvida é sempre pro grande. Muito mais benefício teve o Palmeiras ao longo de sua história. Então para com isso, foca no jogo, que o torcedor do Palmeiras quer ver o time jogando bem de novo, é o que não vem acontecendo. Tá jogando muito mal.